Agora um alerta à população. Pessoas que tentam escolher que tipo de imunizante tomar contra a covid-19 estão atrapalhando a vacinação no Brasil. Para coibir esta prática, alguns municípios adotaram uma punição. Veja na reportagem. Atualmente, quatro tipos de vacina estão disponíveis no Brasil. Da Janssen, da Pfizer, da AstraZeneca e a Coronavac. Mas não é por isso que é possível escolher um laboratório de preferência como se fosse um menu de restaurante. Pessoas que estavam se negando a tomar determinado tipo de imunizante foram chamadas de sommeliers de vacina, em referência aos apreciadores de determinados tipos de vinho. As pessoas chegam primeiro e perguntam quais as vacinas que tem aqui, né? Aí a gente nunca sabe, porque a vacina que vem, as caixas vêm fechadas e a gente só sabe as vacinas que vêm quando a gente abre a caixa para conferir lote, enfim, começar a vacina, né? E as pessoas vão embora sem tomar vacina porque não tem a marca que elas querem. A prática começou a ser identificada com a chegada da vacina da Pfizer. Entre os motivos alegados estão o índice de eficácia de 95%, notícias falsas e a crença de que com o imunizante seria possível viajar para o exterior sem ser barrado nos aeroportos. Escolher vacinas, recusar-se a vacinar porque não tem a vacina disponível da sua preferência é a pior escolha. Pode significar a diferença entre você estar hoje aqui ou hospitalizado daqui a 15 dias. Algumas cidades, como São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, editaram decretos empurrando os somelieiros para o final da fila, o que serviu para inibir de vez a prática. Afinal, como já virou bordão nas ruas, vacina boa é a vacina que vai no braço. A vacina boa é a que está disponível no posto e que é aplicada em cada um dos brasileiros. E todas essas vacinas foram aliadas primeiro pela Anvisa. Não é um processo self-service de vacina, eu quero tomar essa, eu quero tomar aquela outra. A segurança e vocês que nos assistem devem confiar nas vacinas contra a Covid-19. Então, vamos lá.